Ainda com marcas de sangue, a PM conseguiu apreender a faca utilizada pelo homem para esfaquear a esposa e o filho de apenas 3 anos. As vítimas foram atingidas na região do abdômen e encaminhadas para a Santa Casa. A mulher de 22 anos está em observação. Já a criança foi transferida em estado gravíssimo ao Hospital de Clínicas da Unicamp, onde passou por cirurgia. Mas o estado de saúde do menino não foi informado. A mãe estava chorando, a criança também estava chorando. E quanto mais a criança chorava, mais ele gritava para a criança calar a boca e que ele ia matar ela. E a criança gritando, eu não quero morrer, eu não quero morrer. O crime aconteceu nessa casa, no bairro Parque São Francisco, em Itatiba, durante a madrugada dessa segunda-feira. O grupo de ações táticas da Polícia Militar foi acionado para atender a ocorrência. Quando chegaram no local, encontraram a mulher de 22 anos ferida. Ela disse aos agentes que o homem estava dentro de casa, mantendo o próprio filho como refém. Os agentes tentaram uma negociação com o suspeito, que estava muito alterado, e a todo instante dizendo que ia matar o filho. Devido aos ferimentos da criança, a corporação decidiu entrar na residência. Durante a ação, o homem foi morto. Essa moradora que acionou a polícia relembra os momentos de desespero que presenciou. De noite começou uma discussão muito forte e começou a quebrar muitas coisas. Ele invadiu a casa, entrou na cozinha e pegou uma faca e foi para cima da mulher. Só que o que? O meu vizinho separou, conseguiu puxar a mulher e deixou a criança. Então ele pegou a criança e manteve ela de refém dentro da casa e começou a gritar que ele ia levar os três naquela noite. O caso foi registrado como violência doméstica, sequestro e cárcere privado, homicídio e tentativa de homicídio. O caso foi registrado como violência doméstica, sequestro e tentativa de homicídio, homicídio e tentativa de homicídio e tentativa de homicídio.